O coração da mulher é o acaso e cheguei Liga uma paixão do mundo e o que deve ser O coração da mulher é só da boca da cor Igual uma velha da cor, volta um cara e vai embora Mulher, mulher, mulher Se eu possa me ligar, eu ia ficar solendo de criança Mulher, mulher, mulher Se eu possa me ligar, eu ia ficar solendo de criança Mulher, mulher, mulher E o que eu quero? 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 Sem fechar o meu peito Eu sou da boca do boy E agora eu pego na flor Eu sou da meu peito e tô embora Eu quero olhar o excesso Na vida de cada um Se morrer eu te pego Se pegar o bicho fora O ne, o ne, o ne Se eu fosse a vida não Eu ia ficar só entre mim e eu sou O ne, o ne, o ne Se eu fosse a vida não Eu ia ficar só entre mim e eu sou O ne, o ne, o ne Se eu fosse a vida não Eu ia ficar só entre mim e eu sou Se eu fosse a vida não Eu ia ficar só entre mim e eu sou Eu ia ficar pra vir Eu ia ficar só entre mim e eu sou Liberta a salsinha Vamos embora na graça A salsinha e a esperança Hoje em dia o dia o dia O sol Respeitou a minha cabeça